Olá, meu nome é Ramoninha, eu faço parte da equipe de vendas do Diferencial Print e hoje nós vamos mostrar pra vocês no vídeo como estampar as canecas cromadas, tá? Um diferencial no seu negócio, pra você encantar ainda mais o seu cliente. Foi impressa no papel premium, conhecido também como papel globinho. Recomendamos também o uso de fita térmica. Ao contrário de fitas comuns, não deixa resíduo de cola. Agora nós vamos configurar a prensa. 180 graus e 150 segundos. Como a caneca cromada é uma caneca sensível, você vai utilizar a pressão leve. Retire a arte com cuidado. Lembrando que a caneca cromada não pode ser utilizada na micro-ondas. A prensa de caneca, a fita térmica, as canecas cromadas e o papel globinho estão à venda na Diferencial Print. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre produtos para sublimação, dicas, cursos, treinamentos, tudo isso e muito mais. Pra você se tornar um empreendedor de sucesso. Conheça a nossa loja matriz em Guarulhos, Avenida Doutor Timóteo Penteado 2631 e nossa filial em São Paulo, na Rua Bresser 369, no Brás. Diferencial Printed, ajudando você a ser um empreendedor de sucesso.